Olhando essa casa Por mais que eu tente não dar pra evitar São tantas lembranças, muitos anos, quase uma vida juntos No corredor eu penso, vou te esquecer Quando entro em nosso quarto não sei O que fazer? Dá frio na espinha, uma forte emoção toma conta de mim Me vejo assim, pergunto pra vida Como é que o amor pode se recusar Pra quem quer amar Mas abra essa porta Sigo em frente com a cabeça erguida E não fecho a porta Pois pra tudo existe uma saída Quem sabe você volta Traz de volta a minha alegria Eu quero ver A felicidade acontecer Com os sonhos que guardei pra você São tantas lembranças Muitos anos, quase uma vida juntos No corredor eu penso, vou te esquecer Quando entro em nosso quarto não sei O que fazer? O que fazer? Dá frio na espinha Uma forte emoção toma conta de mim Me vejo assim, pergunto pra vida Como é que o amor pode se recusar Pra quem quer amar Mas abra essa porta Sigo em frente com a cabeça erguida E não fecho a porta E não fecho a porta Pois pra tudo existe uma saída Quem sabe você volta E traz de volta a minha alegria Eu quero ver Eu quero ver A felicidade acontecer Com os sonhos que guardei pra você Mas abra essa porta E sigo em frente com a cabeça erguida E não fecho a porta Pois pra tudo existe uma saída Quem sabe você volta Quem sabe você volta Traz de volta a minha alegria Eu quero ver A felicidade acontecer Com os sonhos que guardei pra você Você